As vezes perguntam, o judiciário é machista, é racista? O judiciário é uma instituição. As instituições reproduzem os valores, as práticas, na verdade elas espelham, as instituições espelham os valores e as práticas das sociedades em que estão inseridas. Esta é a realidade. E se a sociedade tem um comportamento racista, preconceituoso e excludente, estas práticas, esta mentalidade se reproduzirá nas instituições, todas elas. E cabe às instituições, às pessoas que as compõem, avaliarem estes comportamentos, trabalharem para desconstruir estas práticas, trabalhar práticas includentes, inclusivas, em oposição às exclusões, à discriminação, à ausência de empatia. Então, se a sociedade tem um viés racista e preconceituoso, as instituições que são formadas por pessoas dessa sociedade, carregarão essas marcas até que tais práticas sejam revistas, sejam reavaliadas, até que se desperte para a riqueza que é a sociedade inclusiva. Instituições, sociedade, são ricas quanto mais diversidade puderem agregar. É um corpo vivo que se beneficia com a diversidade. As práticas inclusivas são enriquecedoras socialmente e serão espelhadas nas instituições.